Alô, alô! Aqui, canal Politicagem Paralela, diretamente aqui do lado, olha lá o fundo, Estação Rodoviária de Porto Alegre. Logo mais, iniciamos aqui o ônibus, iniciamos nossa longa jornada até Brasília. 36, 40 horas pelas estradas do país, rumo à posse do presidente Lula, rumo ao começo do Lula 3. Aqui eu estou com ele, Hugo Barbosa, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos Porto Alegre. E vamos falar assim, Hugo, qual é a expectativa primeiro para essa viagem e depois para o governo Lula? O que esperar de Lula 3? Então, a expectativa da viagem vai ser uma diversão até lá, que são 36 horas no mínimo de entrada pela frente. Muitos debates, muitos esclarecimentos sobre o Lula viagem. E a esperança do governo Lula é dar continuidade àquilo que foi interrompido no golpe de Portugal, em 2016. Depois desse ato de democracia no Brasil de seis anos, vamos retomar o poder dignamente para a população brasileira. Tá certo aí. Começa a cobertura, canal Politicagem Paralela, Sindical Influencer, Rádio Negritude. Muitos parceiros. Abraço. Estamos aí. Valeu!